Música 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 PDA Música 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 ... ... ... ... ... ... ... Ele quer dizer que como é isso? Você pode querer comprar sua mão? Não entramam! A gente está peando em busca. Eu não sei se você colocar. Este marco é sem rosto. Este marco é o dinheiro. Este marco é o dinheiro. Este marco é em conta toda a vida... Este marco é aquele dinheiro para você fechar! Quem pode dizer o dinheiro? Se que você está aqui, eu estou aqui a gente que eu falo que ele não tem nada. Como é que você está aqui? Você está dizendo que você está aqui? Você está dizendo que as pessoas me falam, eles me falam que não é que não é como eu. Eu não entendo. Você vai me soltar uma vez. Eu não sei o que você está aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, não. Eu vou te dizer, mas eu tenho que dizer, mas eu tenho que fazer isso. Mas você precisa ver se eu, então eu vou traduzir. Quem tá passando? Quem tá passando? Quem tá passando? Cadê? 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 Você faz um computador? Mathe... Marcinho, você é você sabe que você falou? Sim, eu não sei o que você falou. Quando eu me tele... Você vai me descobrir com isso? Eu não sei porque eu o meu Deus Quando eu te vi, a gente não explica. Não é isto feito! Bom dia o dia. Chima de dar uma infelda ultrapissa em casa. A segunda vez, quem está lá says... Não é isto? Não estou por que eu compreсь com essa irmã do meu meu nome. Estou por que aqui você quer dizer, meu nome é meu nome. Ah não! Aqui eu estou com sua mãe. Não estou por que eu compre-lo com essa irmã do meu nome. Está mesmo? Eu acho que sim. Não fiz o computador. Eu estou programada onde eu computadoras. Lá tem o problema. Eu sou a pessoal que isso... Só a gente ama que isso. Pessoal... Não ouve. Mas eu não penso falar agora. Não pareceu que eu acho que os outros誰 são? Pra isso. Eu estou falando assim. Eu não quero dizer o que eu sou. Não quero dizer o que eu sou. Agora aqui vou para o pianos hoje. Já cê já está de novo. Eles não têm certeza que nós não temos de falar. Aqui vinha de lá. Vem lá eu pelo que muitas vezes. Vem, vire. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Meu pai agora não vai nessa. Quando vocês começarem aqui... Então, semos convidar. Eles já vão Singer. Sempre com ele após os demoros. Vamos lá nas cidades! Eu sou eu que estou aqui. O que é isso? Eu sou que você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Eu estou aqui para o trabalho. Sandra, você está aqui? Eu vou te falar com você. Eu sou meu pai. Eu sou meu pai. Mr. e Mrs. Eu sou meu pai. Eu sou meu pai. Eu sou meu pai. Meu pai Henne. Você tem pouleço errado? Eu faço tudo. Pois essa vou olha o pai, E? Que coisa é isso que nos dizes de ser noimano. Meu Deus. Eu sou do bom pai. Eu vou amar a fia. Como é o bom pai? A gente tem que fazer isso aqui... Não é muito bom para mim, mas eu não vou falar de bom para mim... Mas é muito bom para mim Senhor Jesus Christus em mim. Entrae a mim. Eu não tenho que fazer isso aqui... Eu não tenho que fazer isso aqui... O que ela diz? Eu vou закрыre as minhas mães. É ai! Não tem nem que vôcule. É ai 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 ai. Temos que usar as minhas mães das minhas mães. Vamos falar de si. Vamos lá, vamos lá. Não pedi meu papá! Por que que você não quer dizer isso? Por que eu fio de minha família? Sandra, não vai ficar com fãs de sua vida. Não vai ficar com fãs de sua vida. Você não deve falar isso. Você pode falar isso. Mas não vamos fazer isso. Bom, tudo bem? Isso é um problema que você fala que você não quer dizer isso. Você deve ter isso. Ele não tem nada de tudo para você! Ele não quer dizer que você está com a filha. Você está com a filha de mim, a filha de mim. Você faz isso? É que é que você está com a filha. Eu estou com a filha. Eu não sei que na filha, eu não vou comer. Eu não vou comer. Você está com a filha de mim. Você tem que me dizer. Eu sou a quem está a sua mãe. Sandra, você está me amando de mim? A mãe não tem que me faça. Eu sou a mãe, eu sou a mãe. Você não tem que ver se... Você não tem que ver se... Você não tem que ver se... A mãe, você tem que ver se... Eu não sei. A mãe, eu sou a mãe. A mãe, eu sou a mãe. É bem. É bem, você é bem. Eu vou falar isso de cinco anos! Como que fazemos isso? É o atroz do que fazer isso? Quem sabe? Como você quer fazer essas? O Baço! O Baço! Você tem que fazer o Baço! Ei, ei! Não tem nem quando eles morrarem. Tem um motivo luxurante para stones. Se levantar, do íon deficienciio. Eu quero fazer isso. Deixa eu tirar isso aí. Deixa eu tirar isso aí! oryalee papa ele tem uma implanta! Ele morreu O quê,chmal!. Teu deusse A娘 eu vou ficar borne. Mas a sautinha nova wires abandonaram-a? Boa! Algum, simbora descrição do食べ sodas? Ouano não? Também dê plantas. Lámona não deve de iquem em ajuda. E dequem à gosto. Quero saber na frente da mão. Você nunca vai citar a exception. Você vai com você! Você passa a sua mãe, e você não consegue com você. Você pode pegar em origem dos de férias? Você está indo! Você está vendo a mamãe? Não, não não... Não, não não! Depois você vai de novo em uma flema. Mas você quer que você se veja. Que você não quer que não seja uma faça. Você se vê que não é uma sua coragem. Você é uma outra coisa. Você está fechando assim. Como que você faz isso? Eu quero que você não tenha um pouco. Você está dizendo? Você está no escolar. Eu sou a senhora. Você é um homem que está fazendo? Eu sou a senhora, juntas-te. Você está dizendo que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Você está dizendo que eu sou a senhora. Eu sou a senhora. Eu estou aqui. Eu já estou fazendo isso. Eu não entendi. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. O item de bairro na doutrina é bem rápida. Está não ent horror. Mas por como nesse jogo há problema? Porque ele vai dar o tanto que eu... ele vai falar de um pedaço. Eu tenho a ver... 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 Eu tenho que ver onde o brilho é que eu quero fazer. Eu posso dizer, mas não tenho que fazer fazer. Eu tenho o brilho de lá. Eu não tenho que falar em mim. Você quer fazer isso? Sim. Eu já aprendi. Eu sempre aprendi a casa com a casa. Com o trabalho para você. Não precisa ter a chance de transformar. Não precisa de trastar. Eu já aprendi a fazer isso. Sim. Porque eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi aqui. Eu aprendi a fazer isso. 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 Como você está? Não posso tirar esse assunto aqui? Não, não. Como é? Me interesse ao prazer. Quero dizer. Como foi o dia, por exemplo? Mais eu, eu não tenho ninguém. Eu vou vir aqui. Eu tenho aqui. Não sou eu? Você está aqui? Não sou eu. Eu sou o professor, mas eu tenho que ir para isso. Você não sabe se não tem mais nada. Eu tenho que ir para o senhor. Eu tenho que ir para o senhor. O senhor é como um presidente, eu tenho que ir para o senhor. Eu sou eu, eu disse que a senhor, ele era amigo de um filho, ele era um homem. Eu sou eu, eu disse que o senhor, ele era um homem que estava fazendo um homem que estava docement, Obrigado. Láredo sur Elite Two Láredo todo Nós vamos perguntar que os meus pares Ór � Vocho Você vai falar Eu não vou falar que vocês estão interessados. Sua tona é여! Quem quer ser um outro? No coração! Você não sabe também de mim? Você sabe de mim? Você pode fazer uma mulher normal. Você pode ficar de boa hora? A madame. Você pode ficar de boa hora? Você pode ficar de boa hora? Você pode ficar de boa hora? Quando vai lá, no telefone aqui. No meu pai, não tem aqui. Ele já não tem atenção na uma cidade de Ardeg. Onde ele, ele começa a morrer na água, e aí Alex? Aham, o louco-laba após que ele ia me atender de hoje. Porque ele deve ter um barras de lado, e claro, está aqui para você, sim. Então o mamê é daqui fazer um barrage, não? Não vou usar na água e não. Não vou usar a água. Não vou usar. Não vou usar a água. Então vamos lá. Não vou usar. Estou bem com o bebê. Não vou usar a água. Porque os nossos amigos que não vêm o nosso espírito. Vos cabos são sólidos. Eu vou falar isso. Vos são? 是 a minha mãe. Prazer! da minha mãe. Aí voa-las, o pessoal que eu apresento. Essa é a minha mãe. Nós não estamos novas, não temos finira. Vamos tocar rádio para fazer isso. Se tiver que fazer tanta mal a gente que eu agradeço a vocês. Aí eu vou falar assim. Vou falar essa minha mãe. Eu sei que a gente vai fazer isso. Aí eu vou falar tudo. Então a gente vê que é uma situação a gente. Mas eu sou do que a gente. Eu vou falar também. Camba, shape aí eu vou do seu negócio. Lemma, são todos os dois me ir. Obrigado. Assim foi um diámono. Nós dançamos uns aqui. Então ele, de repente encarxando nossas irmãs que ela estádio de molecular nata muito forte. E company my KATE, Vamos lá. 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 Vamos lá.